Mas que prazer, cinco rabinos ao mesmo tempo na minha casa. Eles disseram, nós viemos aqui para que o senhor não fizesse o culto pelo jornalista, porque ele não foi assassinado, ele se suicidou. Aí eu disse, os senhores são rabinos, nós devemos dizer a verdade. Aquele que lavou o corpo dele, no momento em que ele descobriu os ferimentos e a tortura, avisou os senhores, e até foi ameaçado de morte pelos soldados. Aí eles disseram, ah, então o senhor sabe tudo. Sim. Então o senhor não desiste. Eu falei isso à catedral. Então o rabino Soba se levantou, ele era o mais jovem dos cinco, e disse, D. Paulo, eu me ofereço de estar lá às três horas e de fazer uma pequena alocução para o povo, se o senhor presidir a sessão. Olha, na Praça da Sé tem 500 policiais, e se alguém gritar abaixo da ditadura, eles têm o direito de atirar. Aí eu disse, nós temos em cada janela um jornalista, ou em cada janela dois ou três fotógrafos, que estão aí para fotografar de onde sai o tiro. Então eles não sabiam mais o que responder, porque o Paulo Agirio tinha dado a ordem de atirar, e eu nunca ia pedir que gritassem qualquer coisa, mas sim que rezassem comigo. Quando eu entrei na catedral e vi que não havia lugar nem para um fósforo tanta gente, e gente tão comovida, chorando na frente de uma pessoa querida na cidade, estimada na cidade. Quando eu vi isso, eu me enchi de esperança em favor do povo brasileiro.